Bom pessoal, vamos hoje falar sobre transtorno bipolar, que é um dos diagnósticos mais ardilosos da psiquiatria. É um transtorno mental bastante complexo e que tem uma série de pegadinhas no caminho. O paciente que tem transtorno bipolar ao longo da vida, ele presencia uma série de armadilhas. Ele vivencia circunstâncias que realmente são bastante traiçoeiras. E o objetivo hoje é mostrar quais são essas armadilhas e qual é a chave para a gente superá-las. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa ter muita atenção e refletir a respeito é o fato do transtorno bipolar ser um quadro fásico. Isso faz toda a diferença, porque a gente não pode tirar conclusões baseadas numa foto, numa fotografia do momento. A gente precisa pensar no filme como um todo, como que é o desenvolvimento de todo esse processo ao longo de muitos e muitos anos. É muito importante a gente notar que um quadro que acontece em episódios, ele é difícil de ser percebido e de ser interpretado. Muitas vezes as pessoas imaginam que aquilo se deve especificamente a uma circunstância momentânea. O que não é verdade, porque o cérebro do paciente com o transtorno bipolar sofre transformações progressivas ao longo da doença. Então a gente tem que ter muita atenção com este aspecto. E lembrar que normalmente, na maioria das vezes, o quadro começa com uma simples depressão. O paciente acha que tem depressão e depois sai da depressão com ou sem remédio. Às vezes, por um tempo, a depressão dura, depois ela passa sem medicamento, muitas vezes, no transtorno bipolar. Ou usou um tratamento antidepressivo e num primeiro momento teve resultado. E a pessoa para de tomar o medicamento. Fica bem por algum tempo, um ano, dois anos, três anos. Depois desse tempo, ela volta a ter um outro episódio, que pode ser de depressão. Ou pode ser uma mania, já com euforia, já com um quadro de maior agitação. Ou um quadro de hipomania mais funcional, que a pessoa fica com bastante energia, com disposição, com mais confiança. Mas consegue, normalmente, articular suas atividades. Ainda que com alguns prejuízos importantes. E a pessoa não percebe. Ela imagina que aquilo é uma circunstância apenas passageira. Que ali foi um bom momento da vida dela. E claro que esse episódio é rápido. A hipomania, a mania, tende a ser muito mais rápida, inclusive, que a depressão. A pessoa sai dessa fase. Depois pode ter um tempo de normalidade. E voltar, por exemplo, a ter um outro episódio de mania. Ou, novamente, uma depressão que pode ser um pouco mais prolongada. E isso vai se repetindo com o passar dos anos. Só que não com a mesma intensidade, mesma proporção. A tendência, com o passar dos anos, é que os quadros vão sofrendo um agravamento. A pessoa vai tendo cada vez crises mais sérias. Com mais difícil resposta aos tratamentos. Precisando de combinações de medicamentos. De doses mais altas. De medicamentos mais potentes. São quadros que tendem a ser mais resistentes ao tratamento. E vão ficando cada vez mais resistentes. Conforme o paciente vai tendo novas e novas crises. Além disso, o tempo de intervalo entre uma crise e outra também vai sendo reduzido. As crises vão vindo cada vez com uma recorrência mais rápida. E isso também vai trazendo complicações cada vez mais profundas na vida daquela pessoa. Claro, as consequências vão ficando cada vez mais evidentes. E chega o ponto que o paciente, passando muitos e muitos anos, pode, inclusive, ter um declínio cognitivo. O raciocínio piorar, não conseguir, mesmo fora de crise, recuperar aquela performance mental que tinha antes. Então, a gente, antigamente, por exemplo, quando não existia medicamentos, via que os pacientes, depois de muitas e muitas crises, passavam-se décadas, podiam evoluir para uma catatonia. Aquela apatia que a pessoa não consegue se movimentar. A gente não pode nem dizer que é uma apatia, na verdade é uma desconexão entre o psiquismo e a motricidade, que deixava o indivíduo totalmente paralisado. Outros casos que, naquela época, falando aqui do começo do século XX, século XIX, os psiquiatras pensavam que o paciente desenvolvia um Alzheimer, uma demência, porque o raciocínio ficava muito prejudicado, a pessoa ali deprimida, cronicamente, uma depressão leve, com pouquíssimo raciocínio. Episódios de agitação são mais raros com o passar das décadas, de grande agitação, com grande energia. Evidentemente, a pessoa vai tendo menos vigor, os hormônios vão se modificando com o passar das décadas e a agitação se torna menos frequente, embora não é impossível. Tem até casos que começam na terceira idade. O mais raro normalmente começa no adulto jovem, na adolescência. A verdade é que é um quadro bastante variável também. No entanto, a gente não pode esquecer dessa característica progressiva que tem no transtorno bipolar. Um outro ponto que engana muito o paciente são os sintomas de ansiedade. Os pacientes com transtorno bipolar normalmente têm muitos sintomas de ansiedade ao longo da vida. Muitos têm quadros parecidos com o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, com tensão muscular, muitos pacientes com muita irritabilidade, com insônia. Mesmo fora dos episódios de depressão e mania, pacientes que têm episódios de pânico, sofrendo muito, aquele medo profundo, rápido, intenso, aquela crise aguda de ansiedade, é muito comum nos pacientes com transtorno bipolar. E, por vez, o tratamento com antidepressivos voltados à ansiedade especificamente, ele pode ser ruim para os pacientes com transtorno bipolar. São remédios que não são o carro-chefe no tratamento de transtorno bipolar. Não são estabilizadores de humor, não têm as propriedades necessárias para tratar uma depressão bipolar, para tratar uma fase de episódio misto, um episódio de mania. São remédios que têm até algumas possíveis combinações no transtorno bipolar, mas não podem ser usados ali em monoterapia como carro-chefe. E nesse manejo dessa ansiedade, que acontece às vezes no meio das crises de humor, dos episódios de depressão, de mania, o paciente é colocado em contato com um tratamento de ansiedade que não o favorece. E isso pode trazer muito problema. Pode piorar o prognóstico, aumentar essa progressão, esse agravamento das crises, deixando cada vez mais resistentes aos remédios, deixando as crises cada vez mais rápidas em termos de recorrência. Então a gente tem que ter muito cuidado. O paciente que tem transtorno bipolar já é mais sensível à ansiedade, o cortisol já fica mais elevado, o hipotálamo já está orientado a dar o sinal para a hipófise estimular a produção do cortisol pela suprarrenal. Já existe aquela adrenalina que para o sistema nervoso cronicamente, o processo de estresse é negativa também. O paciente com transtorno bipolar tem uma sensibilidade maior ao estresse. De fato, o sistema nervoso de quem tem transtorno bipolar sofre com crises que são tóxicas para o cérebro. Tanto que, se a gente imaginar, no longo prazo, você pode ter até atrofia do córtex cerebral. Pacientes que têm muitas crises, mostrando ali uma ressonância. O paciente idoso já tendo atrofia cortical, que pode ser atribuída às fases tóxicas do transtorno de humor. Então, essa sensibilidade ao estresse é muito grande. Então, é importante sim tratar a ansiedade, mas tratar de um jeito diferenciado. Claro que as intervenções que a gente chama de mente e corpo, aquelas que envolvem psicoterapia, terapia cognitiva comportamental, terapia cognitiva baseada em mindfulness, terapia de aceitação baseada em mindfulness, essas abordagens que envolvem qualidade de vida, atividade física, alimentação adequada, permanecem e devem ser enfatizadas, mas o tratamento medicamentoso é diferenciado. Você tem que fazer uma estratégia específica para manejar os quadros de ansiedade, de acordo com os medicamentos que melhoram o prognóstico do transtorno bipolar. Então, existe essa hierarquia entre o transtorno bipolar e abaixo os transtornos de ansiedade, que devem ser tratados, mas respeitando a hierarquia. Muito cuidado com essa evolução do quadro. A gente não pode esperar acontecer. A gente já tem que partir do princípio da aceitação do diagnóstico, entender o diagnóstico e não ficar procurando causas. Ah, aquela crise foi um problema da minha avó, foi uma situação do familiar meu, estresse com meus pais, tem um paciente muito querido no meu consultório. A gente discute muito esse tema e sempre fica aquela dúvida da parte dele, será que isso não desencadeou aquela crise? Crises muito graves, com episódios de muita agitação, de muita aceleração. É uma pessoa, assim, extraordinária. Gosto muito dele mesmo. Mas, de fato, teve crises importantes que o atrapalharam bastante e ele fica na dúvida. Será que não foi o sofrimento com a doença da minha avó? Aquela questão que eu tive com os meus pais? A ideia de que no começo, muitas vezes existe um gatilho que você consegue identificar, porque o estresse estava tão alto, mas depois, com o passar dos anos, as crises podem acontecer e tendem a acontecer com gatilhos cada vez menores. Com coisas pequenas, coisas do dia a dia, começam a trazer novas crises. Até que a gente não percebe mais desencadeante nenhum. Ela simplesmente vem porque o sistema nervoso está cada vez mais sensível às crises. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa progressão. Até porque aí existe um paradoxo. O paciente quer usar menos remédio, ele quer reduzir o máximo remédio. Mas quanto mais ele demora a fazer o tratamento proporcional à sua necessidade, mais ele precisa de remédio na próxima crise. Então, no final das contas, encontrar um esquema terapêutico equilibrado, sem excesso, sem exagero, mas também não pode estar abaixo da necessidade. Então precisa buscar a estratégia que funciona. Muitas vezes com algumas associações, com estabilizadores, com neuroléticos, estabilizadores com estabilizadores também. Fazer a estratégia correta para que você não vá tendo novas e novas crises que vão dificultar o prognóstico. Então o prognóstico, ele piora com o passar do tempo se o paciente não faz o tratamento adequado. E dessa maneira, sem fazer o tratamento correto, lá na próxima crise, você vai precisar de mais remédio ainda. Então, se o paciente quer usar pouco remédio, ele tem que ter muita consciência de enfatizar com disciplina a fase de manutenção para que não chegue depois uma fase negativa com novos episódios mais graves que irão requerer muito mais medicamentos, principalmente neuroléticos, que dão muito mais efeitos adversos e que a gente tenta usar por tempos menores, por intervalos menores, para que o paciente possa, de fato, ter um tratamento mais suave possível. Com essas informações, a gente percebe que a chave para a gente lidar com o transtorno bipolar é entender o processo e, de fato, ter muita consciência no tratamento de manutenção. A gente entender a necessidade de fazer um tratamento que evite as crises e monitorar com realmente psicoeducação, acompanhamento adequado, o paciente tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e com psicoeducação para reconhecer quando as crises vêm. Então, a psicoeducação é super importante para que o paciente tenha estratégias para que quando o tratamento de manutenção não for suficiente, porque ele pode também falhar, não existe nenhum tratamento 100% eficaz, que o paciente possa, o mais rapidamente possível, ter uma ênfase na ação antimaníaca do tratamento. Então, se o paciente tiver também familiares, próximos que possam ajudar, isso é muito importante. Eles também precisam conhecer quais os sinais precoces para que a gente possa intervir. Um dos sinais precoces que eu sempre enfatizo é o sono. O paciente tem que ter aquela quantidade de horas que ele já conhece. Por exemplo, 8 horas, 7 horas e meia que ele fica bem, está estável. Por qualquer motivo, começou a encurtar o sono, começou a acordar a noite, isso tem que acender a luz amarela e reavaliar a conduta. Também, uma medida importante, lidar com o estresse e ansiedade no dia a dia, tratamento específico, se envolver crises de ansiedade, como a gente mencionou. Os tratamentos para a saúde física também são importantes, porque isso ajuda a controlar também o processo de estresse com os mecanismos fisiológicos da adrenalina, do cortisol. Então, fazer exercício físico regular é super importante o paciente ter uma atividade física regular para evitar a progressão do quadro. Fazer a terapia, fazer a terapia cognitiva baseada em mindfulness, fazer TCC também, ajuda bastante no manejo do estresse. O processo ocupacional, o paciente precisa escolher trabalhos que sejam adequados ao seu perfil. Não adianta a gente depois culpar o empregador, culpar o trabalho, porque é evidente que são trabalhos que para algumas pessoas podem funcionar, mas para outras não. e não dá para a gente dizer que o transtorno bipolar é causado pelo trabalho. Não é causado pelo trabalho, é multifatorial. Mas, se a gente se colocar num trabalho extremamente pesado para o nosso perfil, para uma pessoa pode ser bom, para outra pessoa não. A gente não vai conseguir lidar bem com o estresse. Então, encontrar um trabalho que te faça bem, pensar num trabalho que seja adequado ao seu perfil, te traga realmente estabilidade. Tem pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, tem gente que trabalhar com pessoa é terrível, tem pessoas que gostam de ficar trabalhando de modo mais isolado, no computador, que se dão bem com esse perfil, tem pessoas que não. Então, encontrar uma ocupação que seja adequada ao seu perfil para manejar o estresse adequadamente. Priorizar a higiene do sono, super importante, a gente ter aquele momento de relaxamento com hora marcada. Partir, por exemplo, das nove, dez horas, na hora de descansar, de baixar a luminosidade de telas, evitar telas, evitar assuntos estressantes, não ir para a cama sem sono, mas relaxar até que venha a sonolência e a gente possa ir para a cama e dormir direitinho. Cuidado também com o excesso de dispositivos, telas, isso. Acredito que, especialmente em jovens, adolescentes com histórico familiar de transtorno bipolar, precisa ter muito cuidado porque perturba realmente o processo fisiológico do sono, inclusive a nossa atividade mental, ela pode ser bastante influenciada pelos dispositivos e algumas pessoas que podem, poderiam nunca evoluir para o transtorno bipolar, mesmo tendo a genética, poderiam não desenvolver, com todas essas parafernálias que temos no nosso ambiente, infelizmente, acabam desenvolvendo as crises e a gente vê os adolescentes cada vez mais tendo problemas de saúde mental, inclusive transtornos de humor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia, como que ela é incorporada, especialmente adolescentes que têm histórico familiar, precisa tomar muito cuidado. Novamente, quem tem histórico familiar e também pessoas que têm o diagnóstico, muito cuidado com os remédios para emagrecer com venvance, com estimulantes, com remédio de TDAH, com os antidepressivos, tá? Normalmente, eles funcionam super bem no começo, mas depois, no médio e longo prazo, você pode ter uma série de problemas que são exatamente o reflexo desse processo crônico que a gente explicou, que vai sendo tóxico para o sistema nervoso e trazendo complicações com o passar dos anos e exatamente conforme a gente explicou aqui. Não estou dizendo que nunca possa usar, tem casos que a gente pode usar, inclusive existem tratamentos aprovados pelo FDA com antidepressivos, existem medicamentos que são próprios para a depressão bipolar, remédios antidepressivos clássicos que podem ser utilizados em algumas circunstâncias específicas, mas sempre a gente faz o trabalho educacional buscando estratégias eficazes para administrar a evolução do paciente. Vamos ficando por aqui, se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir, de comentar, deixar aqui sua experiência, sua vivência, quiser acrescentar algum ponto que eu não tenha falado, fique à vontade, siga o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!